Música A montada é novo, meu compadre ferra a perna Cagatelaço esse peiço Não senhor, eu só vou deixar eles aqui, já tá saindo Só pra deixar eles aí Ah tá, a gente precisou ficar, né? Não, não, não Eles tão botando ombrico aqui, nem se eu ia conseguir Tá não, então vamos Mais a vez Caindo o tombo e não fiquemos em tabular Com o chapéu batemos a poeira da bombacha E novamente já saímos em forquear Com o chapéu batemos a poeira da bombacha E novamente já saímos em forquear Música Aqui na estância quando nós vamos domar Enche de gente quando sabem desse boato Gosto de ver um cola suja veia queando E um pião no lombo bem igual um carrapato É um rumorão se extravindo o campo afora Que até parece que vai passando uma jato De quando em vez se houve estalo de mango E um ginete pitando no lombo de um veiago De quando em vez se houve estalo de mango E um ginete pitando no lombo de um veiago E o nego piapo que é o mais velho lá da estância O guaje morreu numa rodada que levou Ficou bem tonto agarrando num pau pé Lá na ladeira quando o bem surgiu E o pai se andou, se rachou bem pelo meio E o crino do sol dos corvos se prestou Quebrou o pescoço e foi morrer lá na canhada E do apêro muito pouco que restou Quebrou o pescoço e foi morrer lá na canhada E do apêro muito pouco que restou Por isso eu peço para todos meus amigos Presta atenção na hora que vão rolar Aperte bem o bocal e o arreio E olhe para o céu um pouco antes de andar Peça para Deus que lhe dê uma proteção Faça uma prece nem que não saiba rezar Sante para o lombo e se firme nos arreio Sobrando a vida, pois o resto perceba Sante para o lombo e se firme nos arreio Sobrando a vida, pois o resto perceba Sobrando a vida, pois o resto percebem nos arreio O que que foi o meu Rio Grande? O que que foi? O que que foi que o nosso povo está mudando? Há muito tempo nem vejo o berro do boi E nem tampouco uma potrada religião Nunca mais vi na frente de uma estança Um ponto chucro e aforiado corgoreando Nosso ginete só douro, um ponto estilhado E além disso no costado dois campeiros amadrinhando Nosso ginete só douro, um ponto estilhado E além disso no costado dois campeiros amadrinhando Já não sai mais os nossos bailes de galpão Que o índio guasca lançava até a madrugada Abandonaram o hogar e o fogo de chão E o chiado da chaleira em fumaçado Já não escuto uma cordeona de botão E uma voz chucra de uma garganta afinada E a juventuda que tão dobrando o arcado Só querem dançar em boato e esquecem das camperiadas E a juventuda que tão dobrando o arcado Só querem dançar em boato e esquecem das camperiadas E a juventuda que tão dobrando o arcado E aí E aí E aí E aí E aí